Muito bem, estamos no ar com mais um boletim acompanhando a dinâmica de precificação aí da arroba do boi. A gente está num momento muito importante e delicado aí, principalmente pro pecuarista, que está vendo uma pressão negativa sobre a arroba acontecer e se intensificar aí nos últimos dias. Afinal de contas, é uma pressão que veio pra ficar? Será que a gente vai ver realmente novos patamares de preços sendo praticados pra arroba do boi? E como a gente pode entender o que vem por aí? Quem traz essas informações pra gente é o Douglas Coelho. O Douglas é lá da Radar Investimentos e já está com a gente por telefone hoje. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Essa pressão que começou na semana passada como um teste parece que está se consolidando, Douglas. Muito boa tarde, Alexander. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, exatamente. A gente viu nas semanas anteriores e também nessa, com frequência, com vigência, que boa parte dos frigoríficos que tentavam negociar ao redor de 315 em São Paulo, hoje negociam ao redor de 310. A maioria dos frigoríficos tentam negociar nesse preço justamente porque as escalas de abate estão historicamente confortáveis quando a gente olha para os meses anteriores. E os negócios estão acontecendo, Douglas? O fluxo de negócios em 310 em si é mais limitado, mas acontece um, dois, três reais acima. Hoje nossa referência gira ao redor de 312, mas é fato que a indústria não tem tido fundamento, não tem tido cenário para sair dessa banda de preços, pelo menos nos próximos 5, 10 dias aí. Isso porque as escalas estão longas, é isso? Isso, as escalas de abate estão mais confortáveis, quando a gente olha para as semanas anteriores, boa parte do pessoal aí está com escala para o dia 13, 9, 12 de setembro, então deixa algum espaço aí relativamente confortável para negociar daqui até lá. Não é tão interessante para a indústria alongar tantas escalas assim, e o próprio pecuarista quando liga para a indústria e vê que o animal dele vai ser colocado lá na frente, ele dá um pé atrás também, ele não quer tanto negociar. Então a indústria está confortável, está montando os preços em 310, e o preço da carne também no atacado, que ficou um pouco mais pressionada nos últimos dias. No começo de agosto a gente tinha uma carne aí ao redor de 19,18, 19,17, 19,26, 19,30, hoje essa carne no atacado está mais próxima aí de 19,10. Douglas, antes da gente entrar na questão da carne, a expectativa então é que essa pressão continue? Sim, a expectativa é que haja pelo menos manutenção dessas tentativas de compra em 310, nos próximos 5, 10 dias, né, que é justamente o período que a indústria está mais confortável olhando para o preenchimento das operações. Muito bem, vamos então analisar a carne. Você disse que a carne também vem sendo pressionada aí. Isso em função do período do mês, daqui a pouco a gente pode ver uma reversão disso, já que a gente está se aproximando aí do início de setembro, ou você vê isso como uma tendência? É fato que a gente está em um desemprego relativamente muito alto, a renda disponível da população está curta, a gente viu que a carne ficou mais pressionada a partir do primeiro final de semana de agosto. O que aconteceu? A gente teve uma combinação muito forte de consumo, né, de recebimento dos salários, mais uma data festiva que era de outros pais, as vendas deslancharam bem nesse período e de lá para cá vieram um pouco mais contidas, né. Um ponto que mostra também uma certa correção agora, né, a gente via que desde março e abril, os preços das proteínas alternativas estavam bem descolados do bovino, né. Então, realmente, a carne de frango e de suíno estavam muito mais baratas e a população que tem menos renda disponível acabou migrando para essas proteínas. E agora, em agosto, a gente está vendo alguma retomada dessa competitividade, né. Tanto o frango quanto o suíno estão voltando para o patamar de diferença de preços que é médio aí dos últimos dois, três anos. Isso significa uma melhora da competitividade da carne bovina, isso? Isso. Hoje a gente pode falar que a competitividade das proteínas alternativas ficou menos ferrenha em agosto, né, porque já tinha tocado patamares aí no vale, né, quando a gente olha para um gráfico, um patamar de uma competitividade muito acirrada até, né, ao redor de março, abril, maio, e agora ela está voltando para a média, né. Então, a competitividade do frango e do suíno, que era muito maior frente a do bovino, agora está encostando na média, está entrando dentro do eixo. É como se eu antes conseguisse comprar mais quantidade de frango, por exemplo, com o dinheiro que eu gastaria com um quilo de carne bovina. Exatamente, exatamente. Em março, abril, você conseguia comprar, quando a gente olha no atacado, né, os preços que negociavam no atacado eram um volume maior quando a gente compara com o volume de carne bovina. Hoje em dia, esse volume está voltando a ficar na média, né. Em março, abril, maio, você conseguia comprar mais no atacado, tanto frango quanto suíno. E isso, de repente, pode trazer de volta aquele consumidor da carne bovina, então? Como? Desculpa? Isso pode, de alguma forma, trazer de volta aquele consumidor que gosta da carne bovina, então? Sim, isso, querendo ou não, deixa sustentado, né, cria um ambiente de um pouco mais sustentação para a carne no atacado, né. Para o varejo, são outros 500, né. Acho que a margem do varejo é muito grande também, e isso acaba, querendo ou não, oscilando essa variação. Mas no atacado é fato que a gente vê essa competitividade voltando, sim. Legal. Agora, Douglas, o que a gente pode esperar daqui para frente? Quais são as expectativas de mercado e formação de preço? A gente viu o mercado futuro lá na BMF despencando em algumas sessões atrás e já o início de uma retomada do movimento de alta. Essa retomada, ela é consistente pelas suas expectativas aí na radar? Você diz retomada... Do movimento de alta no mercado futuro. Entendi. É, quando a gente olha para o mercado futuro, Alexander, a queda, principalmente do Boi Outubro, que é o contrato mais negociado agora, ele foi muito rápido, né, ele saiu de 324 a praticamente 310 em poucos dias, num movimento muito forte. Então é natural que depois de um movimento rápido de venda desse, há algum alívio, algum respiro, né, de recompra dessas posições, ou de zeragem dessas posições. Mas quando a gente olha para o mercado físico, não é só a carne do frango e do suíno que está voltando à normalidade. Para amarrar alguma coisa mais macro e do dia a dia também, tem muita coisa voltando à normalidade, né. O que eu quero dizer com isso? Que a indústria que antes não tentava fazer a pressão de baixa e fazer o papel dela de tentar comprar mais baixo, a gente viu que voltou a fazer isso nos últimos 5 dias, né, nos últimos 7 dias. Então a indústria está tentando comprar em 310, preços menores. Outro ponto também que está voltando, né, hoje saíram os dados do emprego, né, até passando um panorama geral, né, o Caged, né. O número de empregos em julho, né, foi bem acima que o esperado pelas estimativas dos analistas, né, que eram 300 mil empregos. Foi gerado 316 mil, né, então ficou levemente acima das expectativas. A vacinação andou muito bem, né, está andando muito bem. Então isso, querendo ou não, deixa as coisas um pouco mais no eixo, né. A gente tem um cenário aqui de mercado interno ainda pesado, mesmo com essas melhorias voltando no eixo, esse aumento de renda disponível da população não acontece rápido, né, possivelmente deve acontecer mais para o final do ano se a gente continuar com vigor essa retomada. Então o que a gente vê ainda no mercado interno é uma margem mais contida da indústria, principalmente que está só exposta no mercado interno, né, com preços aí ao redor de 310, a indústria tentando fazer o papel dela, comprar mais barato, enquanto nas exportações segue de vento em polpa, né, possivelmente em agosto a gente vai ter o recorde de volume exportado que a gente viu aí nos últimos meses. Então esse é o cenário que a gente tem. A indústria tentando negociar ao redor de 310, apesar de sair negócio ao redor de 2, 3 reais acima, uma margem no mercado interno com a venda um pouco mais travada, ainda apertada, quando a gente olha a carne no atacado e o boi, né, e no mercado externo ainda um céu de brigadeiro, com preços médios em reais e dólares por tonelada, 40, 36% acima ano contra ano, com volume possivelmente recorde nesse mês. Uma reversão então dessa tendência de pressão teria que vir de uma melhora da demanda, talvez então, Douglas? E no caso a demanda interna, porque como você lembrou a demanda de exportação está boa. Exato, exatamente. Se a gente vê demanda interna dando uma guinada nos últimos dois meses aí, pode ser um alívio, contrabalancear essa tendência, porque justamente nesse período é quando a China também começa a demandar menos carne, já começa a diminuir um pouco o pé das compras dela. Então poderia ser um equilíbrio muito bom se a gente visse o mercado interno reagindo, enquanto o mercado externo fica até um pouco mais comportado nesses últimos dois meses do ano. Mas daí não dá para esperar de explosão de preço na rouba, no caso. Exato. A gente já veio de anos aí que subiu bastante. A gente tem um cenário delicado, que a gente olha a reposição, os custos. Então, assim, pensar num cenário explosivo de preços dado essa conjuntura fica um pouco mais limitado. E até se a gente for ver também quais foram os gatilhos para isso. O primeiro gatilho foi o dólar, que deu um spike muito forte, né? Aredor de março, fevereiro de 2020. E esse ponto tem sido até um pouco mais controlado. A gente já fez as máximas aí em 5,50, 5,60 nos últimos dias. E agora ele está trabalhando até para ficar um pouco mais ancorado, de 5,10, 5,5. Esse é um gatilho que a gente olha bastante de perto. E o segundo gatilho é a nossa rouba em dólares também. Tudo que a gente estava descontado da rouba em dólares, quando a gente olha historicamente nos meses anteriores, agora a gente está no maior ágil dos últimos sete anos. Então, o que era deságio, o que a gente estava muito para trás, o que a gente costuma falar, que a rouba apanhava de todos os outros ativos aí, até fora da porteira, quando a gente olha salário mínimo, diesel, cesta básica, agora inverteu. A gente está com um ágio maior dos últimos sete anos. Então, pensar numa valorização muito acima dos 340, 330, já fica um pouco mais limitado. O mercado já tocou nesses níveis e voltou a ficar um pouco mais comportado. Pois é, mas esses níveis que a B3 está mostrando hoje, eles podem inflar. Então, a gente está falando de outubro a 314, novembro a 320, 321. Exato, exatamente. A gente passa por um momento agora de pressão, mas que olhando para frente aí, a gente está em plena entre safra, a gente tem uma pressão inflacionária também em outros segmentos, energia, grãos, e numa oferta estruturalmente enxuta, quando a gente olha desde 2020. Então, essa pressão pode durar 15, 20, 10 dias, sim, no mercado físico, mas olhando mais para o final do mês, a gente tem apenas o confinamento, ainda mais que esse ano foi um ano bem mais cego, como uma ferramenta de fornecimento de matéria-prima para a indústria. Então, é possível que o mercado possa ter um respiro, sim. Muito bem. Meu caro Douglas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações importantes, atenção para o que está acontecendo no mercado físico, de olho no que pode acontecer no mercado futuro, são perspectivas diferentes, sinalizações diferentes nesse momento, até onde a gente consegue enxergar aí. Então, vamos ficar atentos aos dias aí, para ver quais as novidades que o mercado traz para a gente e como isso pode influenciar na formação de preços. Obrigado por enquanto, Douglas. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez, Alexandre. Um forte abraço. Valeu, abraço para você e até a próxima. Até a próxima, tchau, tchau. Tá aí, então, a Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente no Notícias Agrícolas, analisando o mercado do boi. Vamos ver lá na B3, lá no mercado futuro, como estão as negociações. Você acompanha comigo agora na tela. O agosto está subindo, 0,16%. Setembro, agosto a R$312,00. Setembro também nesse nível, R$312,00, alta de 0,97%. Outubro, R$314,05, alta de 0,96%. Novembro, puxando aí a alta acima de 1%, 1,1%, a R$321,50. Mercado futuro esboçando já uma reação, ou pelo menos uma correção, depois das quedas bastante significativas dos últimos dias. O indicador CPF fechou ontem a R$313,40, reagiu pouquinho, 0,13% em relação ao dia anterior. São os números de hoje do Mercado do Boi. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e no nosso Twitter, arroba Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.